Essa emenda que o deputado Rui Carneiro destinou é de grande importância para oferecer uma qualidade melhor para os nossos atendidos. Transformação, na verdade, é o nosso lema, né? Gerar oportunidades e transformar a vida. A ONCE COV, ela já existe há 11 anos, né? Ela é a sua sede aqui no País do Valentim. O balé trouxe uma transformação muito grande na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Nos dá a oportunidade de conhecer pessoas novas. É muito legal porque as cias são super divertidas e a aula é super legal. Porque com o Rui é assim. Investir no trabalho social para transformar a vida das pessoas. No programa passado, falei sobre algumas ações que vou fazer em Mangabeira e região. E hoje é a vez da Grande Valentina. A Praia do Sol e a Barra de Gramami precisam ser tratadas da mesma forma que as outras praias da cidade. Vou fazer uma orla de verdade, com calçadas, acessos urbanizados e barracas organizadas para moradores e turistas. Vou também concluir o terminal de integração do Valentina, para dar mais conforto e segurança para os usuários de transporte público do bairro, que passam horas esperando ônibus todos os dias. E para ampliar o mercado público, para acomodar mais comerciantes, além de melhorar a infraestrutura e a higiene do local para quem trabalha e para quem compra aqui. Vamos sanear e calçar 50 ruas nessa região para trazer mais infraestrutura aos moradores. Vou transformar os centros da cidadania e da juventude, que estão abandonados há muito tempo, para oferecer cursos profissionalizantes para a comunidade. Rui ainda vai liberar crédito para os micro e pequenos empresários do bairro através de um banco cidadão na região e começar o Capacita Juventude, um programa de qualificação profissional para inserir no mercado de trabalho os jovens que hoje nem estudam e nem trabalham. É melhor Rui!